O seu vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva no canal e clique no sininho para ativar as notificações. Não esquece de dar like e comentar, porque isso é muito importante pra nós. Agora sim, bora pro vídeo? Ajustando a sua voz pra cantar jazz. Quer aprender? Quer descobrir? Vem comigo, porque depois da vinheta, eu tenho uma aula. E essa aula hoje, gente, ela tá sensacional. Mas tudo isso e muito mais depois daquela clássica vinheta. Priscila, solta essa vinheta agora, vai! Graça e paz, cantores, inteligentes, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Vaz, o seu vocal coach aqui no YouTube. E vocês são muito mais que bem-vindos a mais uma aula. E essa aula, gente, ela tá maravilhosa, sensacional e uma aula desafiadora, viu? Mas antes de começar, eu quero compartilhar uma coisa que faz muito sentido pra mim e eu também espero que faça pra você. João 15, no verso 4, fala assim, ó. Aqui eu não preciso traduzir e nem explicar nada, porque a versão aqui é da linguagem de hoje, simples e objetiva. Quer frutificar, quer prosperar, quer crescer na vida, em todos os aspectos, se una a Cristo. Ele é o segredo do meu sucesso e certamente será o segredo do seu sucesso. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Antes de mais nada, um recadinho rapidinho pra você que quer se tornar meu aluno ou minha aluna. Este mês, ou melhor, esta semana é o lançamento do meu treinamento Excellent Singing Fisiologia da Voz. Este vídeo é um oferecimento do treinamento vocal Excellent Singing. Chega de passar vergonha cantando e ser motivo de piada? Venha aprender o passo a passo para uma verdadeira transformação na sua voz. Independente do seu nível de conhecimento vocal, é possível sair do seu estado vocal atual e ir para um outro nível, um nível profissional. Junte-se aos mais de 6 mil alunos que têm experimentado um processo de transformação vocal. Quer chegar aonde ninguém chegou? Faça o que ninguém fez. Afinal, cantar bem, com excelência, só depende de você. Clique no primeiro link da descrição deste vídeo e conheça a minha plataforma de aulas online. Muito bem, sem mais delongas, ajustando a voz para cantar jazz. Esta aula aqui é uma aula que vai desafiar você. Sim, eu não quero que você seja apenas um cantor intuitivo, um cantor que foca somente no seu repertório e nada mais. O meu desejo, a proposta deste canal, do meu conteúdo aqui, é tornar você um cantor versátil, uma cantora versátil. O que é isso, Fabio? É que você aprenda, de fato, a colocar a sua voz em qualquer estilo musical. É assim que eu desenvolvo o treinamento com os meus alunos, fazendo eles enxergarem que a voz é muito mais do que eles imaginam. Você pode cantar qualquer estilo. E isso, para mim, é a função de um cantor inteligente. Para mim, alcançar agudos é parte de um processo. Para mim, fazer melismas é parte de um processo. Para mim, fazer harmonia vocal é parte de um processo. Agora, para mim, ser um cantor versátil, aí sim. Aí você mostra a que veio. Se é um cantor inteligente, um cantor que realmente conhece a própria voz e encaixa a voz em qualquer estilo. E é isso que eu quero para você. É essa a proposta deste canal. Muito bem. Ajustando a voz para cantar jazz. Mas, primeiramente, vamos aprender o que é jazz. O jazz é um estilo musical norte-americano que se iniciou no século XIX, oriundo da mistura da cultura africana com a cultura norte-americana. Juntando elementos do blues, polirritmia e muito feeling. E eu, particularmente, sou apaixonado por jazz. Ouço jazz todos os dias e como esse estilo mudou a minha forma de tocar piano e também de cantar. E eu quero agora sugerir quatro cantores que eu ouço muito, que transformaram a minha forma de cantar e interpretar as canções. A primeira delas é a diva. É a mãe do jazz. Ela, Fitzgerald. Ouça muito essa cantora. O segundo é o mito, Frank Sinatra. O terceiro é o Michael Bublé, que eu gosto bastante do timbre dele. E o quarto é a queridíssima Nora Jones. Ouça esses quatro cantores e, certamente, você vai ter uma visão diferente sobre a música e sobre a sua voz. Muito bem. Então, aqui eu trago três exercícios fenomenais para você timbrar a sua voz para o jazz. É óbvio que, para um domínio total do estilo, você precisa fazer uma imersão e ouvir jazz todos os dias. Mas, aqui, eu quero que você comece a expandir a sua mente. Transformar o seu mindset de cantor, cantora, professor ou professora. O primeiro exercício, nós vamos trabalhar o vocal fry. Ou ainda o registro basal. Ou ainda o strobass. Ou ainda o mecanismo zero. Sim, aqui, de uma forma fisiológica, eu tenho o encurtamento total das pregas vocais pela ação dos músculos tírio-aritinóideos. Sim, aqui eu falo de um comportamento específico da laringe, onde as pregas vocais estão bem frouxas, bem relaxadas, no seu encurtamento máximo. E isso me gera frequências, as frequências mais graves que a voz humana consegue emitir. Então, o vocal fry seria isso aqui. Faremos este exercício para relaxar as suas pregas vocais. E aqui, nós não temos notas, ok? Eu quero somente que você encurte as pregas vocais e emita esse sonzinho crepitante, ok? Vamos começar a destravar, a relaxar a sua voz. Faremos isso com as vogais I, E, A, O, U. Cinco vezes, ok? Vamos lá? I, E, A, O, U. I, E, A, O, U. Se você não conseguiu fazer de primeira, calma, está tudo bem, está tudo certo. O fry é um sonzinho estranho, muito utilizado no jazz e também no rock, ok? Eu uso muito o fry, gosto bastante, porque vira um ornamento, vira um enfeite para começar as frases. E se você assiste séries, filmes americanos, você percebe que os americanos já falam com o fry, ok? Então, aqui, a primeira dica matadora é você dominar o vocal fry, ok? Ou ainda, mecanismo zero, que através de um encurtamento total das pregas vocais, as frequências são muito graves. Então, experimenta aí. Se você não conseguiu fazer com as cinco vogais, faça apenas com a vogal A, que é um pouquinho mais fácil. Este é o grande segredo aqui desta aula. Então, experimenta aí, pratica muito o vocal fry. Muito bem, o segundo exercício, nós vamos somar ao vocal fry o modo de fonação fluido. E você já sabe o que são modos de fonação ou modos fonatórios, que são comportamentos laríngeos ou a quantidade de ar que nós permitimos passar por entre as pregas vocais. E isso vai influenciar diretamente na intensidade do som, ok? Então, você agora já conhece os modos de fonação. Aqui, nós vamos usar o modo fluido, que é essa voz macia, muito utilizada na bossa nova. Então... Então, vamos pra cima agora. E pra isso, nós vamos utilizar a seguinte frase. I'm here to say how much I love you. Eu estou aqui pra dizer o quanto eu te amo. Olha que lindo, eu tô romântico hoje. Eu tô romântico, gente. Eu sou um cara romântico, né Priscila Vaz? Eu tô aqui pra dizer o quanto eu te amo. Eu tô aqui pra dizer o quanto eu te amo. Então, a parada é o seguinte. Nós vamos colocar o fry no comecinho do I'm. Eu gosto muito da timbragem vocal americana. E por isso, eu crio sempre vocalizes em inglês. Fabio, eu não falo em inglês. Não consigo. Para de dar desculpas. A proposta desse canal, dessas aulas, é tirar você da sua zona de conforto. Quem quer crescer, vai pra cima. Vai pelo menos tentar fazer. Muito bem, se você está gostando desse vídeo, dessa aula, já comenta aqui embaixo. Já capricha no like, porque ele é muito importante pra nós. E ó, vem comigo, porque a aula só está no meio. Nós temos muita coisa boa a partir deste momento. Então, voltando. A frase é o seguinte. Exagera mesmo. Muito bem. Trazendo isso para a prática da voz cantada. Você, ao pronunciar as palavras I'm here, você vai estirar os lábios e dar um leve sorriso. E isso vai encurtar o seu trato vocal, favorecendo frequências agudas. Porém, na palavra love you, você vai alongar o seu trato vocal. Fazendo isso aqui, ó. Love you. Love you. I'm here. Love you. E isso vai favorecer as frequências graves. Então, brincando também aqui de encurtar e alongar o trato vocal. E isso é maravilhoso. O poder do nosso trato vocal. Ouvindo. I'm here to say how much I love you. I'm here to say how much I love you. Juntos. I'm here to say how much I love you. I'm here to say how much I love you. Então, repara que eu coloco o vocal fry ali no... I'm here to say how much I love you. E aqui eu começo a timbrar, caracterizar a minha voz para o jazz. Porque isto é um dos elementos cruciais, fundamentais do jazz. Modo de infunação fluido, mais vocal fry, além do vibrato que você já sabe fazer. Porque eu fiz aqui um vídeo matador somente sobre vibrato. Vamos de novo? Vem. Juntos. I'm here to say how much I love you. I'm here to say how much I love you. Novamente. I'm here to say how much I love you. Eu já sinto a minha voz bem diferente aqui. Bem diferente. Não é a forma que eu canto geralmente. Tem algo diferente aqui. Ou seja, é o fry. É o vocal fry dando esse ornamento no início da frase. E também esse modo de infunação mais fluido. Ok? Quando eu estiro os lábios, eu estou jogando o som mais para o nasal. O nasal vai dar o metal, esse pitch mais agudizado da voz. Gente, tudo aqui são experimentos baseados em pedagogia vocal moderna e também ciência vocal. Experimenta isso na sua voz e descubra o poder do seu trato vocal. Ouça de novo. I'm here to say how much I love you. Olha que lindo que fica, gente. Vem. Agora só o piano e você. Vem. Homens e mulheres juntos. Vem. Show. Top demais, hein? Mais uma vez. Show de bola. Eu sou apaixonado por jazz. Experimenta tudo isso na sua voz. Eu tenho certeza que essa aula vai desafiar você e você vai crescer muito. O terceiro exercício nós faremos em cima de um backing track, tom para homem e tom para mulher. Porém, entretanto, contudo, todavia, eu quero explicar como funciona o exercício. Eu escolhi aqui quatro frases. Eu compus aqui um jazz especialmente, especialmente, for you. Especialmente per te. Eu sou apaixonado por esse canal, por esse trabalho. E aqui, gente, é conteúdo profundo. Raiz. Então, vem comigo agora. Muito bem. As frases são as seguintes. My heart belongs to you, my lord. Meu coração pertence ao Senhor. I am dependent on your love. Eu sou dependente do seu amor. I am here to say how much I love you. Estou aqui para dizer o quanto eu te amo. Profundo, né? Muito bem. Tive esse insight ontem à noite, essa ideia profundamente linda, inspiração divina para abençoar agora a sua vida. Eu vou desafiar você, homem, a praticar este vocalize aqui todos os dias. Todos os dias a partir de hoje, tá? E você vai ver a transformação na sua voz. Mulher, a mesma coisa. Eu desafio você a praticar este vocalize todos os dias. E você vai me comentar aqui a transformação que vai ser na sua voz. Então, aqui eu tenho a melodia, o tom para os homens. Mulheres, prestem atenção. Meu coração pertence ao Senhor, meu Senhor. Eu sou dependente do seu amor. Eu estou aqui para dizer o quanto eu amo você. Juntos. E aqui eu estou aplicando os dois exercícios anteriores. Estirando os lábios, encurtando o trato vocal. Estirando os lábios, encurtando o trato vocal. I love you. Show de bola. Show de bola. A sua voz começa a ser moldada para cantar jazz. Você está saindo da sua zona de conforto agora. Porque agora chegou aquele momento maravilhoso. Homens, se coloquem de pé. Em pé. Todos em pé agora. Porque nós faremos juntos este backing track. Mulheres, já já falo com vocês. Aguenta aí. Homens, vocês estão prontos? Are you ready? My heart belongs to you, my Lord. I am dependent on your love. I'm here to say how much I love you. I am the power. Vem. Uh. Olha o swing do jazz. I am the power. Massa. Vem. I am here to say how much. Vibrato. Meu. Que top. Subiu. Isso. I am dependent. Vibrato. I hate to say. Vocal fry. Antes das frases com i. Ok? Vem. My. Top demais. Vem. Vem. I am dependent on your love. Vibrato. Sua voz é linda. Vem. Uh. Vibrato. Vibrato. Vem. Vibrato. Vocal fry. Massa. Massa. Vamo lá. My heart belongs to you. Are you jazz? Que show. Sentimento. Sentimento. Definação, hein? Vibrato. Vai subir? Subiu. Vem. I am dependent on your love. Vibrato. Show de bola. Subiu. Massa. Vem. Vem. Gente. Top demais. Meu. Vem. Show de bola. Vem. Afinação. Sentimento. I am. I love you. Subiu. Top demais. Vem. O que é isso, gente? The last one Vem Massa Sentimento Muito lindo, cara É emocionante É emocionante Show de bola Show de bola Pra você que tentou fazer Se você quiser receber Este maravilhoso MP3 Já clica no terceiro link aqui E faça parte do meu grupo VIP Lá no Telegram, ok? Mulheres, o meu papo agora É com vocês Exatamente a mesma coisa O mesmo sentimento A mesma entrega Pra este exercício maravilhoso Sensacional Vocês Estão prontas? Are you ready? My heart belongs to you My lord I am dependent on your love I'm here to say how much I love you Sua vez Show Vibrato I am dependent on your love Bem Local fry Fry Dinâmica Vibrato Show de bola Subiu Bem Feeling Vibrato Se entrega Não tenha medo Vem Dinâmica vocal Vibrato Subiu Vamos lá Show Show de bola Que voz linda Que voz linda você tem Eu tenho orgulho de você Sabia? Subiu Vem Entrega Sentimento Afinação Cuidado Vibrato Vai subir Vem My heart Dinâmica Vocal fry Vibrato Vocal fry Vibrato Modo fluido Vamos lá Olha o swing Intensidade Show de bola Afinação Não tenha medo Deixa a música entrar Aqui Vamos lá Vai subir Vem Gente Tô arrepiado Sério Coisa linda Uh Meu Show de bola Eu amo esse canal Vem Se entrega Se entrega Vem Vem Vamos lá É emoção É entrega Vamos lá Afinação Show de bola Sua voz é maravilhosa The last one Para a gente fechar com chave de ouro Vem Gente É simplesmente Emocionante Esse projeto Esse canal Pensa que música é isso O dia que eu fizer Algo na minha vida E não me sentir mais Motivado Ou emocionado Eu penso que não há Motivo mais Não há razão Para continuar fazendo Então Realmente Cada vocalista aqui É feito com muito amor Para abençoar você Que muitas vezes Não pode pagar Por uma aula de canto Não pode Muitas vezes ter acesso A um conteúdo relevante A um conteúdo Que faz de fato A diferença Estou muito emocionado Mas muito feliz Porque eu sei Que você vai desenvolver Você vai estudar E se você gostou Comenta aqui embaixo Se você está chegando agora Ainda não é inscrito Ou inscrita Se inscreva Clica em todas Porque todos os dias De segunda a sexta Tem vídeos novos aqui Para abençoar a sua vida Esse trabalho Esse trabalho é feito Com muita entrega Com muito amor Para abençoar A sua vida Já são mais de dez anos Abençoando A sua vida Aqui neste projeto Bons estudos Deus te abençoe E excelência Sempre Meu coração Meu coração Eu perguntei A você Meu Senhor Eu sou dependente De seu amor Eu estou aqui Para dizer Quanto Eu Amo Eu Amo Eu Amo Eu Amo